E o Fortaleza segue sua preparação visando a partida do próximo sábado diante do Juventude lá em Caxias do Sul. Na manhã desta quinta-feira o treinador Rogério Senni comandou atividades no estádio Alcide Santos, antes da viagem da equipe que acontece às 14h30 desta mesma quinta-feira. Na entrevista coletiva tivemos o atacante Marcinho, destaque da última partida diante do Havaí, e ele falou aqui com a gente, antes de mais nada peço sua curtida e seu comentário, diz aí embaixo qual a sua expectativa para o jogo Juventude-Fortaleza. Juventude Caxias do Sul, sul do país, Marcinho conhece muito bem, porque veio lá do Brasil e Pelotas, do Internacional. Como é jogar no Rio Grande do Sul, Marcinho? Na verdade, eu acho que eu já estou bastante acostumado com o clima lá do sul, também com o estilo de jogo lá. E espero que a gente vá lá e faça uma grande partida, chegar lá, pôr nosso ritmo de jogo e sair com resultado positivo. O Marcinho, 31 pontos são estados. Seria bom aí o 2 vitórias, quem sabe, o Patrícia terminar essa primeira fase, seria com 37 pontos, ou seria uma boa pontuação para largar a filha na próxima etapa da competição? Sim, com certeza, a vitória é sempre bom. Mas o grupo está trabalhando bem pra caramba, todo mundo se dedicando ao máximo, e não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar lá e vamos fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo. Marcinho, o que se viu no jogo passado, você pabou a exibição, sofreu o pênalti, teve chances para marcar, o goleiro defendeu, mas devia você ser muito elétrico. Será que com um pouquinho mais de calma, com velocidade, claro, não sairia melhor? Sim, eu fico feliz de ter voltado a fazer partidas desse nível. E sim, também ter que ter um pouquinho mais de calma. Foi como eu disse, eu estou trabalhando aí, e com certeza, quando eu chegar na cara do gol, vou ter mais calma e tomar a melhor decisão aí, fazer o gol. O Aluísio falou que você é um pouco elétrico, mas realmente essa é a sua característica, vai pra cima, não tem medo, se tem dois, três na marcação. Você é um atleta que se pegar a bola, se tiver espaço, vai na velocidade, mas se não, parte pro drible mesmo, vai na individualidade? Sim, a gente que tem característica de velocidade, joga pelos lados, não só como eu, tem o Wesley, tem o Mim, vários outros jogadores, que quando pega a bola, a gente não quer ir pra cima, quer definir logo a jogada, mas a gente também tem que ter um pouquinho de calma, mas a característica da gente é isso, a velocidade, é a parte partida dos adversários, e graças a Deus é a dona certa. Marcinho, no jogo contra o Oeste, você começou a continuar com a mão saindo machucada, foi bem o tempo que teve então. Eu sou partida contra a Bahia, você foi o principal jogador do Portaleza, mas o finalzinho também acabou cansando, o sindicato com a câmera, o Portaleza teve que sair também. Você já tá no 100% fisicamente, ou você ainda precisa ganhar alguma coisa? Sim, devido ao tempo que eu fiquei parado, depois que eu machuquei a coluna, eu voltei, esse foi meu segundo jogo, depois que eu voltei, e com certeza eu preciso mais de ritmo, mas com os jogos, eu vou me adaptando, vou voltando aos poucos. Com o ritmo do jogo, eu vou voltando aos poucos, e espero estar 100% para sempre, para ajudar meus companheiros do Fortaleza. Volta a perto sair. Se Deus quiser, espero que saia com a juventude. E fala aí, juventude, como é que é jogar lá em Caxias, tanto juventude, que você deve ter jogado na temporada passada lá? Jogar lá é bom, vai ser um jogo bom. de tarde, a gente tem a bola da marfriaca, mas espero que a gente está preparado, preparado, para chegar lá, para o nosso ritmo de jogo, e a gente tem certeza que a gente vai fazer um grande jogo, e sair com a vitória. Como é que você se sente, Marcinho? Ou você se sentiu, vendo o apoio da torcida, cada vez que você pegava na bola, o pessoal aplaudindo, gritando, todo mundo gostou da sua atuação nesse jogo passado, no Castelão? Para a gente, jogador gratificante, a gente pegar na bola, a torcida vir junto com a gente, não só para mim, mas para o nosso grupo, a torcida sempre nos apoiando, nos ajudando de campo, e a gente só tem a agradecer. O Marcinho, você gosta de jogar pela direita, ou pela esquerda? Eu jogo tanto pela esquerda, quanto pela direita, mas qualquer posição que o Rogério quiser, eu vou utilizar, eu vou estar disponível. Aquela velha frase, é bom é ser titulado, é Marcinho? É bom é ser titulado. Você se sente, Marcinho? Por desculpa, você se sente, Marcinho, como sendo o novo trunfo da equipe do Fortaleza? Cara, eu, foi como eu disse, eu venho dando o meu melhor a cada dia, junto com meus companheiros, o Merv e o Dano, o trabalho está sendo muito bem realizado aqui. O trabalho está sendo muito bem realizado, e eu espero, assim, fazer grandes partidas e grandes jogos, e conseguir o objetivo do Fortaleza. Marcinho, a gente fala que cada um tem sua função, cada um tem seu quadrado, e tal, jogo contra o CSA, você cabeceou a bola, o goleiro do CSA, vai buscar, contra o Havaí, o Aran pegou só tudo. O goleiro tem que parar com essa marcação com o cara, não é? acho que vou ficar fechando um pouquinho para que o CSA não possa fazer grande defesa, mas eu fico feliz de estar conseguindo chegar dentro da área, de estar conseguindo fazer mais finalizações, espero que na partida quando o Higantú já a bola possa entrar. Você vai ter um novo companheiro de ataque ali, no caso, o Ederson, deve fazer sua estreia ou no início ou no decorrer. Pelo que seja, deve ter conhecido o Ederson jogando pela Atlético Paranaense e outras equipes. dá para ter um bom entrosamento ali? O seu futebol, o bom dele? Sim, é um grande jogador, Ederson, chegou aí. Com certeza, vai ajudar a gente muito e com certeza, com o tempo, a gente vai se cruzando e quando ele jogar ali, a gente vai dar uma dupla de ataque da felicidade ao torcedor e ao Fortaleza. e aí, e aí,